A Patrícia tem mais informações pra gente e vai trazer agora, que é um dos maiores obstáculos, principalmente depois dessa retomada da pandemia, é conseguir um emprego pros jovens, né? Se colocar no mercado de trabalho, sempre tem aqueles que exigem muitas experiências, mas a gente sabe que o jovem só quer uma oportunidade, né, Pathy? Pra começar aí, pra iniciar no mercado de trabalho. E a oportunidade é essa? Exatamente, viu, Nayara? E qualificação é muito importante, né? Às vezes você não tem a experiência ali do mercado, mas tem um curso que já pode ajudar. Por isso, o governo do estado tá oferecendo mais de 700 vagas aí em três unidades, em três escolas do futuro. E quem vai dar os detalhes pra gente aqui é a Michele Ferreira Carlos Simões, que é gerente de gestão das escolas do futuro. Bom dia, Michele. Explica pra gente quem pode participar, se inscrever e como fazer essa inscrição. Pra que as pessoas tenham acesso ao curso, a primeira coisa é eles entrarem no site. Todas as inscrições são feitas por lá. O site é efg.org.br. Quem pode participar? Pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído o ensino fundamental. Então, não precisa ter uma experiência ou um conhecimento prévio pra fazer os cursos, né? Isso é importante ser dito. Às vezes as pessoas imaginam que tem que ter conhecimento sobre tecnologia. São todos os cursos voltados pra área de tecnologia, né? Por exemplo, dá um exemplo pra gente. Curso de qual área? São cursos na área de tecnologia e de gestão e negócios. Os cursos da área de tecnologia, eles são pra desenvolvimento de startup, e-commerce, tecnologia 4.5.0. Na área de gestão, nós já temos os cursos de assistente de marketing, mídias sociais. Então, são cursos mesmo voltados pra essa nova demanda do mercado, da área de tecnologia, da área de gestão. Quando a gente fala em tecnologia, muita gente ainda pensa que é um bicho de sete cabeças. Você disse que muita gente tem medo até de tentar uma vaga, mas qualquer um pode conseguir, né? Tá lá pra isso mesmo, pra aprender, né, Michelle? Exatamente, né? A gente precisa aprender a lidar com essas novas tecnologias, isso é importante. O mercado exige esse conhecimento. E a gente sempre diz, lá na superintendência, né? O mercado, ele procura pessoas e pessoas procuram vagas. E nem sempre as pessoas e as vagas se encontram por falta de qualificação profissional. Inclusive, existe uma certa dificuldade pra preencher essas vagas sempre, hoje mesmo, é o último dia de inscrição, e ainda tem vaga em aberto, né? Exatamente. Então, nós temos um pouco de dificuldade, justamente porque essas vagas são na área de tecnologia. E as pessoas estão muito acostumadas a fazer cursos que são voltados mais pra área de emprego e renda, né? Que são cursos mais rápidos e que a pessoa consegue gerar essa renda mais rapidamente. No de tecnologia, você tem ali uma necessidade de ter um conhecimento um pouco maior pra que você possa atuar. Mas isso não quer dizer que ela não possa empreender também. Essas vagas estão disponíveis em quais unidades? Elas estão disponíveis na unidade de Goiânia, que fica no setor Buriti, desculpa, que fica no setor, na região noroeste de Goiânia. Nós temos em Aparecida de Goiânia, que fica no setor Buriti Sereno e em Santo Antônio Descoberto, no entorno de Goiás. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Vocês vão só reforçar aqui o site pra fazer a inscrição, é EFG, viu? É, EFG.org.br, só fazer a inscrição, as inscrições se encerram. Hoje é uma excelente oportunidade, o mercado da tecnologia tá expandindo bastante, viu, Nayara? Tem profissional sendo procurado a peso de ouro, fiz uma reportagem um dia desses. Então, quem sabe, essa pode ser uma porta de entrada pra muita gente aí. Eu volto com você. Com certeza é a porta de entrada, né, Pathy? A qualificação. Então, o pessoal aí que tá assistindo, a gente tem que agarrar a oportunidade. Obrigada, viu, obrigada pelas explicações aqui no Goiás no ar.